Fala Evanderlei, tudo bem? Antes de você falar do jogo, eu queria que você comentasse o sentimento, a sua emoção particular em finalmente voltar a esse estádio que está totalmente diferente daquele que você conheceu. Rapaz, você tocou num ponto que eu até conversei com o Anderson Barro já. Falei, pô rapaz, esse jogo de hoje está mexendo comigo. Já joguei tantos jogos na minha vida, tantas decisões, tantos jogos. Mas é uma volta a um estádio diferente do Palmeiras, que era antigamente. Agora chegar aqui, eu como técnico já vim aqui jogar contra o Palmeiras. Pô, falei, caramba, estou voltando aqui depois de tanto tempo. Então, mexeu um pouquinho no meu emocional. Como também mexeu na chegada minha aqui, quando fui apresentado também. O sentimento hoje foi um sentimento assim, porra, cara. Voltei ao clube que me deu a possibilidade de começar a minha carreira. Já tinha começado no Bragantino, mas o Bragantino é um time que tem tanta visibilidade como o Palmeiras. Aí eu falei, opa, esse negócio mexe um pouquinho com a gente mesmo. Mesmo a gente com experiência, com idade, mexe um pouquinho. Então, essa emoção existiu, com certeza. Foi uma emoção diferente. Tudo bem, Noxemburgo. Dois tempos distintos, podemos dizer assim. Dois tempos distintos. O primeiro tempo um pouco mais lento, não sei se você concorda. E aí, quem conhece a sua carreira sabe o quanto você consegue mexer na equipe. E os três que você colocou participaram dos gols. O Gabriel bate o escanteio. Bruno Henrique e o Rafael Veiga fazem o segundo gol. O cruzamento com o gol do Rafael Veiga. O que tem que você analisar, por favor, esses dois tempos? Eu acho que o primeiro tempo nós tivemos um domínio do jogo. Posto de bola e chegamos. Só faltamos tomar a decisão correta. De finalizar, o Mike chegou sozinho para finalizar, outro chegou para finalizar, outro chegou. Quem finalizou duas vezes de fora da área foi o Patrick, que finalizou de fora. Então, faltou a tomada de decisão. Mas a gente tinha um controle do jogo. E o que acontece? Nós vimos que os jogos do Mirassol, eles jogam reativo e saem quatro jogadores em velocidade na transição ofensiva, que é um negócio de dores. São velozes mesmo, né? E hoje eles perderam um jogador que faz muita falta para ele, que é o Camilo, que distribui a jogada. Então, a gente tinha que atacar e tinha que estar preocupado e saber que eles iam jogar com uma proposta de transição ofensiva muito forte de cara e contra-golpe. Então, existe uma preocupação. Já no segundo tempo, nós tomamos o gol. Já fiz a mudança no intervalo do jogo, uma por lesão. Coloquei o Gabriel Menino, mas você colocou o Gabriel Menino por quê? Quem vai lá no CT que viu que eu já botei o Gabriel treinando de lateral algumas vezes. Até porque a gente fala da versatilidade do atleta. Então, o Gabriel Menino já treinou, como treinou o Emerson também, para a gente poder se precisar colocar. E deu uma chance ao Veiga, que é um jogador que vem. Falei, vou colocar o Veiga no jogo para mudar um pouquinho o ritmo do jogo, ver o que vai acontecer. Então, tomamos o gol. E aí, muito bom isso, mostrar a capacidade de reação. Porque nem sempre você sai na frente. Às vezes você pode sair atrás. E eles mostraram a capacidade de reação. Não ficaram com aquele negócio, pô, agora não vai dar mais, não. De pegar a bola, o Felipe chamou o jogo e vamos para frente e vamos buscar o resultado. E foi bom, foi um resultado importante. Mas nós seguimos aí atrás do Santo André, que está na frente nossa aí. Para a gente ver se conseguimos pegar a classificação em primeiro lugar. Mas temos que trabalhar bastante. Wanderlei, ainda sobre essa questão do primeiro tempo, por exemplo, não conseguir tomar a melhor decisão para quebrar um bloqueio defensivo. Hoje você não teve o seu jogador mais capaz de fazer isso, que é o Dudu. Dudu é um cara que desequilibra quase qualquer sistema defensivo. E nos últimos tempos, o Palmeiras tem sentido muito quando o Dudu não joga. Você entende que o jogo de hoje também foi importante para preparar o Palmeiras para saber sobreviver e reverter cenários sem o jogador do potencial do Dudu? Não, o Dudu é importante. Nós não podemos tirar a importância do Dudu, né? É um jogador que é diferente, então ele é muito importante. Mas é importante ganharmos sem ele também. Porque mostra que nós temos elenco, né? E nós já tínhamos ganho lá em Itu. Acho que foi em Itu, não. O Oeste, né? Já tínhamos ganho sem ele, né? Mas ele é um jogador importante para nós. E nós temos alguns meninos sendo lançados, né? Então, eles fazem uma boa jogada e daqui a pouco eles dão uma caidinha. Daqui a pouco eles fazem outra boa jogada e você tem que ir sustentando ele gradativamente, eles no caso, e colocando para jogar. Então, acho que o Dudu faz falta para ser um grande jogador, mas foi bom nós termos conquistado o resultado de virada, né? De casa, por exemplo, o adversário saber que aqui é o Arias, é a nossa casa. Então, acho importante isso. Anderley, muito se falou a respeito do gramado, né? Do novo gramado durante toda essa semana aí, essa novidade no futebol brasileiro até. Gostaria de te perguntar a sua análise sobre a primeira apresentação do gramado, a apresentação oficial mesmo. E se no primeiro tempo, que a gente comentou bastante que ficou um pouco abaixo, se você sentiu essa diferença dos jogadores, da bola correr muito, dos jogadores ainda não estarem adaptados à velocidade da bola e tudo mais? Eu não comentei que nós ficamos abaixo, não. Achei que nós fizemos, eu falei até para responder a primeira pergunta, eu respondi sobre isso aí. Nós jogamos um bom primeiro tempo. O poder de decisão, de definir a jogada, é o que eu achei que faltou. Nós chegamos na cara do gol e não tomamos a decisão que tinha que ser tomada. Transferimos a responsabilidade para um outro, para um outro, para um outro. Então, nós jogamos um primeiro bom, um primeiro tempo muito bom. O que eu acho é o seguinte, achei que a qualidade do jogo ficou boa. O gramado ficou muito bom. Dá para jogar futebol. Não atrapalha o jogo de futebol. O que muda é o ritmo do jogo. Isso você vai ter que ter uma adaptação que é natural. Então, você vê que a rotação de 30 minutos numa grama natural é uma coisa. Ou seja, a rotação de 30 minutos numa grama artificial, onde a bola é molhada, ela caminha um pouco mais rápido. Então, o desgaste nesses 30 minutos é maior. Mas a qualidade do jogo também melhora, porque você não tem os buracos. Não tem aquele negócio que faz o jogo ficar ruim, que a bola vai para lá, vai para cá. Então, é uma questão de nós nos ajustarmos a uma realidade. Nós vamos jogar aqui, tá certo? Eu gostei do que a equipe fez, porque nós tivemos a qualidade do gramado para sair atrás e continuar o jogo de futebol. Sem muito erro de passe. O campo é muito ruim, o que acontece? É difícil dominar a bola, difícil acertar o passe. Uma série de coisas. Então, o gramado também ajudou a gente a ter a virada, tá certo? Agora, vai ter todo um ajuste que a gente tem que fazer numa situação totalmente nova, que todo mundo conhece. Mas eu, se você falar, eu achei muito positivo. Não atrapalhou em nada a qualidade do jogo. Achei a qualidade do jogo muito boa. Vanderlei, boa noite. Eu queria que você falasse dos meninos do Palmeiras que você vem subindo, porque normalmente não é tão fácil o menino sair da base e já entra no profissional e mostra a personalidade. Como os três que você, principalmente, vem utilizando, vem mostrando, né? O Verón, o Menino e o Patrick, eles entraram no time profissional e estão mostrando muita personalidade nesse começo de temporada. O Gabriel também. Enfim, queria que você falasse sobre isso. Eles já estão no elenco profissional. Já levei eles para a Florida Cup. Já coloquei eles no elenco, fazendo parte do elenco. Então, eles já estão definidos como jogadores do elenco do Palmeiras. Vindo da categoria de base. Eles não voltam mais lá. Mesmo que tenham idade, não vão voltar mais. Já abriu espaço para eles, né? É normal que eles façam alguma coisa assim, né? Mas é muito importante a gente ter a experiência de saber a hora que você tem que tirar. De repente, uma torcida vaiar, um erro, aquelas coisas que queimam. De repente, vocês pegarem no pé de um jogador, que é normal também, né? Aí você tira e daqui a pouco você bota de novo. Aí você tira daqui a pouco. Por exemplo, eu botei o Gabriel. Aí ele pegou o gostinho. Todo mundo falou bem dele pra caramba. Aí no outro jogo ele já não foi tão bem. Aí eu peguei, tirei e botei o Patrick. Aí todo mundo viu o Patrick entrar e jogar bem. Quer dizer, isso tudo vai ficando na cabeça de vocês. Pô, entrou o Verão, entrou o Patrick, entrou o Gabriel. Os jogadores estão começando a ter oportunidade. Então, eu acho que é por aí que se lança menino, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso. Se eu tiver 16 anos e mais jogar bola, prefiro botar ele que eu botei um cara de 35 que não joga porra nenhuma. Então, vai de 16. Vanderlei, boa noite. Desculpa aí. Vanderlei, aqui é o fundo. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre o Matias Vinha. Qual a análise que você faz em relação à primeira apresentação dele, oficial. E até uma outra, se você me permite. A gente está falando de um reforço único até aqui. Sobre o mercado da bola. Você tem batido bastante nessa tecla de versatilidade do elenco. Quando você não pôde contar com o Luiz Adriano, o William jogou um pouco mais à frente. Você entende que o Palmeiras está bem servido nessa função? Ou você entende que é preciso estar atento ao mercado para reforçar esse setor? Vamos falar do Matias. A outra eu vou ficar te devendo. Porque eu não vou falar de mercado e de necessidade. Já respondi isso algumas vezes para vocês. O Matias, nós acompanhamos o Matias e eu vendo laterais para a gente dar um contrato para contratar. Então, vamos fazendo uma análise de cada jogador. E o que mais se aproximou? Conhecendo o Palmeiras, vendo o que o Palmeiras necessita. A maneira como o torcedor aceita o jogador que vem jogar no Palmeiras, ele foi o que se encaixou melhor. Eu achei que vocês iam ter uma surpresa. Porque é o jogador que a gente vê que ele tem um potencial para avançar muito ainda. É só o primeiro jogo. Mas você vê que ele tem tomada de decisão. Ele não fica sem tomar decisão. Ele pode até se equivocar. Mas ele toma decisão e tem uma qualidade de marcação muito boa. Tem um tempo de bola bom e gosta de ir para frente. Então, o Palmeiras sempre teve laterais que o quê? Que sempre foram ofensivos, né? Terminando a jogada. Então, eu acho que é um jogador que promete bastante. E eu acho que vocês vão ficar satisfeitos com ele. Eu vou ficar, com certeza. Lucha, aqui uma pergunta. Em relação ao Felipe Melo, eu queria que você falasse um pouquinho dele nessa partida. É que ele foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Mesmo tendo faltado um pouco de desplicência, talvez, ali no ataque para fazer gol. E chutes a gol, né? A desplicência não. Falta de tomada de decisão. Desplicência é o cara mais complicado. O mais jovem tem isso, né? O Patrick jogou muito bem no primeiro tempo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente. O que foi isso do Patrick no primeiro tempo? Que ele foi muito bem como volante, né? Talvez você está achando esse jogador já para a posição no lugar do Felipe Melo ali. Porque ele faz muito bem essa posição também de volante. Mas se eu pisar do Felipe ali, ele não jogou mais duro, mais de porrada, mais de pegada. Se eu não tenho dúvida, eu boto um zagueiro e jogo o Felipe para ali. Eu já falei isso para vocês já algumas vezes. Ele não perdeu a oportunidade de jogar um jogo de volante. Uma característica muito boa hoje, que eu até conversei com ele. E vocês devem ter percebido, se não perceberam, eu vou comentar aqui. Eles fizeram oito ou nove faltas de ataque em cima do Felipe Melo, provocando uma reação do Felipe Melo, daquelas que ele tinha. Se fosse há um tempo atrás, com certeza ele teria sido expulso que ele ia dar uma porrada em alguém. Certeza absoluta. Eu chamei ele aqui, eu falei, está percebendo que os caras estão te provocando? Ele falou, já percebi. Então, pô, tu não vai reagir em nada, você vai ficar na tua. Porque você vai dar uma pancada em alguém, vai pegar, é o que eles estão querendo. Então, tu vai fazer o que eles querem? Então, eu conversei com ele. No final, ele fez uma foto normal ali, o cara foi tribunal, ele fez uma foto normal de jogo, merecido o cartão. Mas o cartão normal de jogo, e não para aquelas, sabe, tempestividades, ele ficar nervoso, querer sair na porrada, aquele negócio. Isso acabou. Comigo acabou, entendeu? E isso, eu tenho que saber que ele é o capitão do time, ele é um exemplo para todo mundo. E o que você falou assim? Não, ele tem uma evolução, a gente está vendo... Ah, não, ele tem... Quem vai ao treinamento dia a dia, vê que nós estamos treinando o posicionamento dele, encaixe, numa diagonal, a hora de fazer um combate direto. Coisas que ele já tinha de volante, que ele está vindo para trás e aprendendo algumas lutas que ele não conhecia de zagueiro. Mas eu vou falar para vocês, ele vai errar como qualquer zagueiro do futebol brasileiro. Mas quando ele errar, ah, ele era volante, pô, então botou de zagueiro, que não sei o quê. Mas ele vai errar como qualquer zagueiro que tem no Brasil, porque é normal ele errar. Anderley, boa noite. A gente tem notado nos treinos... Opa? Opa, perdão. A gente tem notado nos treinos do Palmeiras... O governão retomou a cobrança, a rotina de ter cobrança de falta. Você está à procura de um especialista em cobrança de falta? E se você tem alguma teoria, por que a gente não tem mais especialistas em cobrança de falta? Tenho. É porque hoje se proíbe treinar falta. Porque o jogador vai ter uma lesão de adutor, vai estar cansado, vai estar com cacete, vai estar com negócio. O jogador tem que treinar. Se ele não treinar, não repetir, não vai pegar o gesto. Então nós estamos treinando. Nós estamos treinando. Selecionamos lá cinco ou seis jogadores, treina escanteio, treina falta com frequência. Eles vão pegando o jeito de bater na bola, entendeu? E isso não mata ninguém. Dez, quinze minutos, vinte minutos depois do treinamento, você ficar lá batendo falta não mata ninguém. Até porque, claro, tem algumas coisas que o pessoal fala, né? Em dois mil e sete, o Milan corria, o time do Milan, tá certo? Corria o mesmo quilômetro que se corre hoje. Nove a onze quilômetros. O que mudou foi a intensidade. E mais atrás, acabava um treinamento nosso lá, o Zico batia sessenta, setenta, oitenta, sem faltas. Mas, obviamente, ele vai ter um percentual de aproveitamento muito grande. Então nós temos que voltar a incentivar a bater falta. E outra coisa que tem é o seguinte. Como é que eu vou falar isso? Muita jogada ensaiada. Às vezes o cara tá próximo da porra da área ali, cara. Quem tem qualidade pra bater falta, tem jogada ensaiada. Se ensaiar, o cara tá bola pra dentro, tem uma falta bem colocada. Então, muitas jogadas ensaiadas, né? Mas eu não tô criticando ninguém, eu só tô falando que isso é uma realidade hoje. Schimburgo, boa noite. Eu queria saber, nas suas anteriores passagens aqui pelo Palmeiras, o Palmeiras costumava atacar no segundo tempo pro gol norte, né? Que era o gol da curva, né? E hoje, mais uma vez, o Palmeiras atacou pro gol norte no segundo tempo. Só que, desde a estreia do Allianz Parque, o clube se acostumou a atacar pro gol sul. No segundo tempo. Agora você entrou no norte, sul, leste, oeste, feita, no tudo. Tá gol das piscinas. Tá pra onde é que eu vou, né? O gol das piscinas. O Palmeiras se acostumou a atacar pro gol das piscinas no segundo tempo. Eu queria saber se hoje foi sorte ali do sorteio, ou é uma coisa que você quer mudar? Essa coisa do Palmeiras atacar no segundo tempo, porque ali tem a organizada, o clube fica mais forte no segundo tempo. Bem claro. O que eu queria caracterizar hoje é que aqui é muito difícil ganhar do Palmeiras. E aqui nós podemos sair atrás e virar o jogo. Você vai ganhar campeonato se nós tivermos um percentual de vitórias muito grande aqui. Se não tiver, não adianta que você não ganhe campeonato. Então, o jogo pra mim hoje, não quero mostrar se é sul, se é norte, se é leste ou oeste. Eu quero mostrar o seguinte. Pro torcedor vir ao campo, que nós vamos fazer o que nós fizemos hoje. Com câimbra, com dor, sem dor, que não sei o quê, vai se doar pra ganhar o jogo. O torcedor tem que ver isso nos jogadores. Tem que sentir isso nos jogadores. Então é isso que eu queria mostrar hoje. os jogadores mostram-se. Que obrigado. Tchau, obrigado.